Saudações meus amigos e amigas do canal Viajando com Kiko Bonese Bom viajar pelo Brasil É, mas aí você se acomodou já, já pegou a pipoca, pegou o Guaraná Tá sentado no sofá, bora viajar, é, bora Ó as placas aqui ó, massa aí ó São Miguel dos Campos Aí, à direita aqui Tá interditado lá em São Miguel dos Campos, né Eu tive que vir por Arapiraca, Aquarana, Marimbondo, Atalai Atalai ficou agora aqui no retrovisor aí E eu vou cruzar por cima aqui né, da BR-101 Porque eu tenho que fazer uma entrega agora em Maceió É pouquinha coisa, mas vou ter que ir Ó a BR-101 No sentido Aracaju E pra lá, no sentido Recife E eu vou entrar aqui ó, Pilar Maceió Bora, vem comigo Então acompanha aí Vamos falar Um pouquinho aqui do lugar né Quer dizer, falar do lugar Até não sei muito né, quantos habitantes tem Ó Pilar, três quilômetros Mas aí ó, trinta e seis Falar um pouco do lugar é até meio Meio complicado pra mim Não sei quantos habitantes tem Qual que é a renda Mas assim, mostrar o lugar é que é bacana né Às vezes o pessoal não conhece E fica sempre aquele convite né Vamos acompanhando pra você conhecer Ver também né A característica do lugar né Comportamento também do povo Ó Sem placa Sem capacete É Mas é o que tem né Pra andar aí Nós vamos pegar sentido a Satuba 16 quilômetros Maceió a 23 Dá pra ver também Tipo de vegetação né Que tem na região A gente vê nota Vê e nota também né Você observa O lugar onde Chove né Com frequência Porque O verde Se mantém né A vegetação fica verdinha E onde chove pouco Aí fica seco Fica um Uma terra bem castigada Mas aqui é uma região que chove E tem chovido bastante Do lado do Nordeste E um dos motivos Que caiu a pista lá em São Miguel Dos campos É porque Por causa da chuva Desbarro com de novo A terra A estrada É Terra Enfim né Estrada Eu não sei como é que tá lá Só sei que o pessoal Me orientou Não vai pro São Miguel Porque tá interditado Mas de novo É De novo Controlador de velocidade 50 por hora Vamos passar 45 Então né Pra manter a elegância Segue as placas Observar bem Aqui Não tá vindo ninguém Do outro lado Pegamos a esquerda Diesel S10 R$ 6,59 É Ontem eu abasteci Lá no posto trevo Em Lá pertence para Rafael Jambeiro Paguei R$ 6,42 Aqui ó BR 316 Estado de Alagoas Aqui Cidade de Pilar Pilar é Praticamente Encostadinho Aqui da capital Maceió né Olha Já tava R$ 6,79 Ah Diferença De um pro outro né Mas rede Os artesanatos É Tem uma galera Que vive disso né Os artesanatos Da Da cultura Aí né Também Também tem Donão Da culinária Culinária Da região Toda região Tem a sua culinária Tem o seu prato Seu prato preferido Seu prato destaque Aqui Aqui também tem O polo Petroquímico Aí lá na frente Tem um trevo Que entra Assim a direita Será que eu consigo Levar vocês Até lá Até lá Onde eu vou Descarregar Será que eu não vou Ter que Desligar a câmera Pra dar uma Encurtada No vídeo Senão a bateria Acho que não aguenta Ó Vamos tentar Vamos ver Se dá Dá Se não dá Paciência Ó Ontem Eu Saí de Vitória Da Conquista Cedo Saiu Eu e o Casão Casão Miniatura Sobrenome dele É Casa Grande Então Casa Grande É um Casão Casão Grande Casão Apelido dele E Viemos prozeando Batendo papo No Rádio PX Viemos até Itatim Ali junto Vocês até viram No vídeo anterior Batendo papo No Rádio PX E No É No vídeo anterior Deve ser o do Miller Passando por Esplanada Outro Batendo um papo No Rádio Conversando no Rádio PX Com o Casão Então Daí ontem Eu saí Ontem eu fiz Inclusive dois vídeos Que é conversando No Rádio PX E o outro Passando por Esplanada Encontrei meu amigo Daniel Miller E acelerei Ontem eu Botei pé Aqui nos outros Como é que diz A Paquita Pedalei A bicicletinha Aqui não Aqui eu enrolei O cabo mesmo Da Da motoca E botei Ó Me avisando Use o piloto automático Então tá Às vezes a gente se enterte Deixa de usar o piloto automático Em lugar bom Aqui Viu Ele avisa Ele conversa Aí botou Pra usar o piloto automático Ele já Reconheceu a topografia Pelo pré-mapeamento E já tava fazendo economia E eu acelerando Eu não tava me dando por conta Me enterti aqui Com o vídeo Mas é assim mesmo O bom é que ele avisa Olha o que é a tecnologia Bom, mas voltando lá Eu saí de Vitória da Conquista E acelerei Vim até Eu tinha que digitar as notas No posto fiscal Ali da entrada Do estado de Alagoas E Consegui Do posto fiscal Eu vim até No Água Viva Ali em São Sebastião das Alagoas Pernoitei ali Já cheguei tarde Era umas onze e meia Já da noite E desmaiei Desmaiei não Desci ainda Fui na cozinha Ajeitar as coisas Que eu tinha ganhado Da Nelmira Colocar a melancia Dentro da geladeira Deu certinho Ajeitei Organizei Depois eu comei Uma melancia Bem geladinha Mas é bom Ainda mais Quando tá quente Com uma melancia Bem geladinha Ajeitei também O bolo Que eu ganhei Tem pão Com vontade O homem Trouxe uns Vinte pãozinhos Mas vai a onda Né Chico Tanto pão Queijo Bom Mas enfim Organizei a cozinha Ali E fui dormir Tentei ler uns comentários Ali quando eu vi O celular caiu Da mão Eu já fico virado Contra Contra a parede Né Da cabine Pro celular Não cair aqui Do chão Pra não Quebrar Não pegar em nada A tela Ah Quando eu me assustei Que o celular caiu Da mão Não vou dormir Já tava dormindo Praticamente E aí Apaguei Tinha vontade De despertar Pra cinco horas Da manhã E aí Eu Acordei Às cinco horas Mas tava tão cansado Gente Vai cansando Né Os dias Aí vai Passando E a gente vai Sobrecarregando Aí o Cansaço Sobrecarregando Né O corpo físico Mental Também Né Porque tem que se concentrar Aqui E Desliguei o despertador Diga Vou fazer mais um soninho Soninho da beleza Dormi mais uma hora Aí seis horas Eu Eu levantei De barro Agora já vou sair Até com Café tomado Né Porque depois Daí não para Lá mesmo Fiz um café Pão Queijo Salame Salame Fatiado Já O casal Me deu Uma parte Que ele tinha Comprado Não Não Fica pra ti Aí Fiquei com um monte De Salame Tipo italiano Já Fatiadinho Já Ah Fiz aquele Cafézão De manhã E aí Saí de boa Saí tranquilo Corpinho Descansado Mente Aqui aberta Atenta A tudo Encontrei aí Com o pessoal Seguidor também Do canal Ali em Itacoarana Chamar o menino Ali junto E eu Me esqueci De perguntar O nome Da galera Tive que parar Um pouquinho Não gostava Mas ele pediu Pra parar Que o menino Queria tirar uma foto Comigo E tal Paramos Aí parou Logo em seguida Um forte cargo No toco Acho que o pessoal Faz Coleta e entrega Aí ele está Vindo lá atrás Um pouco No toquinho Está aparecendo Lá no retrovisor Está todo o tempo Está todo o tempo Ali né Acompanhando Olha a cor Igual a cor Do ciborgue Salvini E Também conheci Ontem lá Quando eu cheguei No posto fiscal Da entrada Ali de Sergipe O Anderson Ele é de Cabo Do Santo Agostinho Um abraço Para o Anderson Que faz uns Dois a três anos Já que já está Na carreta Trabalhava com ônibus E de tanto Assistia os vídeos Do Kiko Viajando Pelo Brasil Para quem não Conhece Satuba Está aqui Ao vivo E a cores E colorido Cuidado Porque é perímetro Urbano Às vezes As pessoas Elas Se interdem Com alguma coisa E ficam desatentas Então a gente tem que Está ligado Olha a senhorinha Aqui Vou facilitar A vida dela Obrigado Obrigado Deus abençoe Eu vi que ela Falou com a boca Obrigado Deus abençoe Obrigado Deus abençoe A senhora também Toda vez que você Abençoar alguém Você está se blindando Se blindando Com algo bom Você está se abençoando Também Lembre sempre disso Sempre que você Puder abençoar Alguém Abençoe Pode ser Amigo Super amigo Pode ser o inimigo Também Mas abençoe A gente está se blindando De algo ruim Acontecer Está recebendo Uma proteção É bom Quando recebe Uma proteção Do bem Tem um animal Na pista Tem que ficar Atento Sinal de luz Ele está amarrado Ele se assusta Se assustou Por mais que está Amarrado Mas Pode se soltar Aqui logo na frente Tem uma Uma subida E logo em seguida Já vão estar chegando Em Maceió Precisa de GPS Para ir no No endereço Olha Aqui como eu já conheço Já sei onde é que é Não Não necessariamente Mas é bom Deixar o GPS Ligado Para avisar Às vezes A gente está Desatento Com Controlador De velocidade Pelo menos avisa A jurema Dá uma auxiliada Avelino Deputado Tercebelo De Barros Correia Eu Só fui Vá lá Ela já Já deu Deu A ar Da graça Aqui começa Uma terceira faixa Que já dá Para Facilitar Aqui Quem quer Passar E eu Estou Com o caminhão Pesado Está bem pesado 180 metros Radar fixo Limite 50 km por hora 50 Mas aqui está 60 Jurema Está na região Que tem uma Bom Maceió Radar fixo Limite 60 km por hora Ah Atualizou 50 Eu acho que Tu estava Confundindo Com o outro Lá de baixo Jurema Mas mesmo assim Eu passei A 50 Para garantir Não me bota Em frio Fica ligado Uma subidinha leve Aqui Não é muito pesada Não Logo Logo Já estamos Ali em cima Ali Já Já chega Na rotatória Também Já Para pegar Avenida Tem que sair À esquerda Aqui Ah Ele se ligou Ele viu Que não ia dar Para nós dois É Rapadura é doce Mas não é mole Se liga no movimento Pega a visão Isso aqui É um caminho Que você pode fazer Se você está lá Está vindo pela 101 Por São Miguel E você quer entrar Já Por Pilar Você corta caminho Você não precisa subir Todo Todo a 101 E ir lá Próximo ao Poço de reforço Para entrar Em linha reta Na BR Ele é Acho que É a 316 Também Nós vamos chegar Nela ali Já vou Explicar Para vocês Na saída Eu saí por ela Para sair Lá na 101 Já Isso aí Acho que É Rio Largo Rio Largo Aqui É a BR 316 Ela é a continuação Acho Da outra Maceió Lagoas Cultura Gastronomia E lazer Aí está vendo Agora Vamos ficar Mais atento Ainda Perímetro urbano Cidade grande Já estou Com a tela Do ponto cego Aqui da lateral Está aqui Ativa Está me mostrando Toda a movimentação Da lateral Do caminhão BR-104 Será que a outra É a 104 Eu acho que é Uma BR-104 É aquela Que vai lá Para Agora Que você vai me falar 40 km por hora Vai aonde Xica 104 é aquela Mesma Que vai sair Passa por União dos Palmares Sai lá Em Campina Grande Passa por Caruaru Radar fixo Limite 40 km por hora Em 80 metros Radar fixo Limite 40 km por hora Muito bom Radar fixo Limite 40 km por hora Eu vou ficar Radar fixo Limite 40 km por hora Eu já vi Calma Ai Credo Agora Vão se ligar Aqui nesse viaduto Antigamente Tinha a Polícia Rodoviária Federal Um posto Da Polícia Rodoviária Federal Bem onde tem Esse viaduto E aí A mobilidade Urbana Tem que Mudar A estrutura Para ficar Mais fácil Para os acessos Aí tiraram A Polícia Rodoviária Tinha bem na rotatória Tinha uma rotatória Enorme Continua a rotatória Podemos colocar O viaduto Câmera de velocidade média Limite 40 km por hora Aqui você vai para o centro Aí também Acho que tem um horário De restrição para caminhão Aqui também Tem que ficar ligado Preferência Aqui é É minha Mas eu tenho que ficar ligado Mas não está vindo Ninguém A entrada ali também Do condomínio Ela é um pouquinho apertada Tem que ficar mais Na esquerda Então Ficar meio no meio Da avenida Aqui para Sinalizar E entrar Para não Subir por centros Cordão Estourar pneu É logo aqui Na frente Então está saindo Esse caminhão Você está na região De cidade universitária Passeio O condomínio Cargo center Sempre sinaliza antes Para o pessoal lá atrás Já ficar atento Não deixa para sinalizar Muito em cima Não Porque pode dar BO Olha a manobra ali Está vendo O rapaz do toquinho Que tirou foto comigo Passou agora Ele buzinou lá atrás Não perguntei o nome Eu dou abençoada Mas está valendo Ele sabe quem é Nós vamos ali Na cadete Via de ligação Porta Dória Vou na cadete Cadete Deixa eu cair o papel Vai voar longe O papel da anotação dele Voou um papel teu Ali Voou um papel Lá da tua planilha Foi lá do outro lado Vou contornar Vou contornar aqui Pela esquerda Condomínio fechado É bom Porque a gente pode vir Até para pernoitar Ficar bem sossegado Dá para vir até com 30 metros Só vem com Os nove eixos Cheio de caminhão Cheio de caminhão Vou tomar uma canseira Fazer o que? Ficar com a manhã Sobre e a manhã Vamos lá. Como é que eu me baseio com o caminhão que tá lá atrás pela sombra? O pessoal às vezes pergunta, fica naquela dúvida. Como é que tu sabe que tá perto pela sombra? Há uns macetezinhos que a gente pega, né? É verdade. Aí. Pronto, Chico. Chegamos. Que maravilha, que espetáculo. Chegada com sucesso. Isso aí então, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Chegamos, né? Com a graça divina, né? Deu tudo certo na primeira entrega. Agora é só aguardar agora. Pra ver que hora que vamos encostar pra descarregar. E depois seguir pro Recife. Valeu. Grande abraço. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. A gente se encontra então amanhã. Neste mesmo horário. Neste mesmo canal. Viajando com nós aí. Comigo. Com o Cyborg. E com você também. Junto aí na carona. Muito obrigado. E é isso. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Valeu. Fique bom. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.